Olá pessoal, sou o professor Ned Guzman. A dica de hoje é sobre acessórios, tá? As pessoas que muitas vezes reclamam que chegam no aeroporto, não podem passar com as agulhas, a Círculo está lançando um maravilhoso kit de agulhas de plástico, tá? Essas agulhas vocês podem estar usando aí no aeroporto, para quem vai pegar voos longos aí, que gosta de crochetar no avião. Nós temos as agulhas e nas tonalidades da moda, tá? A Círculo conseguiu trazer também para os acessórios as cores da tendência, que é os Candy Color. Então nós temos o kit Candy, com as agulhas do 2 até o número 6, tá? No kit. E também nós vendemos as agulhas avulsas, sendo que nas agulhas avulsas nós temos do 2 até o 4,5. Então vocês vão lá no armarinho e pedem para vocês aí agulhas de plástico da Círculo, agulhas Candy. É a dica de hoje para completar aí nossos kits de acessórios, tá? Grande beijo!